Se você fosse bom de cama como o som de fotos Você não estaria aqui por baixo e por cima de mim Seu status quer manter as aparências Mas seu coração tá preferindo a concorrência Seu beijo é só dele, todas redes sociais Mas seu mando um print, a casa cai Você é só um casal de dar inveja nos casais Mas seu mando um print, a casa cai Seu beijo é só dele, todas redes sociais Mas seu mando um print, a casa cai Você é só um casal de dar inveja nos casais Mas seu mando um print, a casa cai Seu beijo é só dele em todas as redes sociais Mas, seu mando um brinde a casa cai Vocês são um casal de dar inveja nos casais Mas, seu mando um brinde a casa cai Machado Paredão, Mimi Paredão, Treto Paredão, Estoura Seu status quer manter as aparências Mas seu coração tá preferindo a concorrência Seu beijo é só dele em todas as redes sociais Mas, seu mando um brinde a casa cai Vocês são um casal de dar inveja nos casais Mas, seu mando um brinde a casa cai Seu beijo é só dele em todas as redes sociais Mas, seu mando um brinde a casa cai Vocês são um casal de dar inveja nos casais Mas, seu mando um brinde a casa cai Seu beijo é só dele em todas as redes sociais Mas, seu mando um brinde a casa cai Vocês são um casal de dar inveja nos casais Mas, seu mando um brinde a casa cai Eu aposto um beijo e você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí na proteção de tela do teu celular E você usando a letra N no seu colar Eu não tô viajando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Comi de coxinha, depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Comi de coxinha, depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo e você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí na proteção de tela do teu celular E você usando a letra N no seu colar Eu não tô viajando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Comi de coxinha, depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Comi de coxinha, depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Culpado E eu mereço adjetivo de Culpado Eu fui incompreensível até chamei de drama Os seus dramas Desculpe o meu sumo e excesso E as vergonhas que te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que te fiz e com meu ego O que doem você pode ter certeza Que tá doendo o meu dobro Mesmo sabendo que eu tava bloqueada Digitei essa palavra de perdão Com eu te amo Do nada a mensagem visualizava E gelei como eu vi um digitando e escrevendo Oi, cheguei a ver teu sofrimento na mensagem Na qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de me dava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Falta de acumulada muda a gente mesmo É uma pena e eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chipe essa semana Mesmo sabendo que eu tava bloqueada Digitei essa palavra de perdão Com eu te amo Do nada a mensagem visualizava E gelei como eu vi um digitando e escrevendo Oi, cheguei a ver teu sofrimento na mensagem Cheguei a ver teu sofrimento na mensagem Na qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de me dava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Falta de acumulada muda a gente mesmo É uma pena e eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chipe essa semana Cheguei a ver teu sofrimento na mensagem Cheguei a ver teu sofrimento na mensagem Na qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de me dava perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena e eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chipe essa semana Eu virei dono desse chipe essa maturidade Eu virei dono desse chipe essa maturidade Desacelera o ritmo Cuidado com essas unhas nas minhas costas Se deixa amarga vai ferir alguém que não tem nada a ver com isso Eu falei desde o início Que nessa cama não tem só o meu Não tem só o seu coração envolvido No momento seguinte ela levantou da cama Foi no banheiro, jogou água no gosto Vestiu a roupa de novo Voltou com sangue no olho Fiz a pergunta sem me deixar brechas Ou eu ou ela Sou incapaz de trocar A minha vida, o meu futuro, os meus filhos com ela Por mais que eu beijei, que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Sou incapaz de trocar Da minha vida, o meu futuro, os meus filhos com ela Por mais que eu beijei, que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela E tá aí sua resposta, não aguento mais mentir E a gente para por aqui No momento seguinte ela levantou da cama Foi no banheiro, jogou água no gosto Vestiu a roupa de novo Voltou com sangue no olho Fiz a pergunta sem me deixar brechas Ou eu ou ela Sou incapaz de trocar A minha vida, o meu futuro, os meus filhos com ela Por mais que eu beijei, que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela Sou incapaz de trocar Da minha vida, o meu futuro, os meus filhos com ela Por mais que eu beijei, que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei, não deixei de ser dela E tá aí sua resposta, não aguento mais mentir E a gente para por aqui Viola, guitarra e um mais Se for um sonho lindo, não quero acordar Prefiro acreditar que você tá aqui E enchendo de beijos só pra me acordar Me fazendo sorrir Se for um sonho bom, você é um anjo meu A fonte, um milagre pra quem é ateu Até o fim do universo é melhor Amor tem dó, tem dó Esse sonho é tão fiel ao seu amor Que não tem mais nada Além do sorriso puro que você deixou No deserto gelo dessa solidão Toda madrugada E me traz a dor Eu vou Onde suas asas possam me levar Eu não sei voar, mas quero o seu amor E mesmo que isso tudo sofri Que no sonho Te amando Eu vou Onde suas asas possam me levar Eu não sei voar, mas quero o seu amor E mesmo que isso tudo sofri Que no sonho Te amando Eu vou Se for um sonho lindo, não quero acordar Prefiro acreditar que você tá aqui E enchendo de beijo só pra me acordar Me fazendo sorrir Se for um sonho bom, você é um anjo meu A fonte, um milagre pra quem é ateu Até o fim do universo é melhor Amor tem dó, tem dó Esse sonho é tão fiel ao seu amor Que não tem mais nada Além Além Do sorriso puro que você deixou No deserto gelo dessa solidão Toda madrugada E me traz a dor Eu vou Onde suas asas possam me levar Eu não sei voar, mas quero o seu amor E mesmo que isso tudo sofri Que no sonho Te amando Eu vou Onde suas asas possam me levar Eu não sei voar, mas quero o seu amor E mesmo que isso tudo sofri Que no sonho Te amando Eu vou Se for um sonho lindo, não quero acordar Eu nunca pensei em encontrar Amor pra minha vida aqui na bagaceira E mais encontrei Amor pra ficar E além de linda ainda é vaqueira E a gente se ama Nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia E agora pra correr Já tem uma batisteira Já tem uma batisteira Vaqueira ou nada Porra Minha tuba perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada Só dá eu e você Eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada Na vaquejada Só dá eu e você Eu e você E aqui o maluco Hereda Muitos acessórios E mais encontrei Amor pra ficar E além de linda ainda é vaqueira E a gente se ama Nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia E agora pra correr Já tem uma batisteira Vaqueira ou nada Minha tuba perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada Só dá eu e você Eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada Só dá eu e você Eu e você E uma mina dessa não se encontra em qualquer lugar Se você não cuidar Pode crer que os outros vai mudar E só quer saber de curtição E chega em casa de manhã Eu morri Mas ela me ligou Mas ela me ligou Perdeu já era Perdeu já era Você é o passado Sou presente dela E eu fiquei com ela Na casa dela Na cama dela Transei com ela Transei com ela Transe com ela Amor selvagem A luz de vela Não deu carinho Não me explicente Não penso nela Não penso nela Não penso nela Agora já é tarde Não penso nela Não penso nela Não penso nela Não penso nela Mas ela Mas ela me ligou Me pediu Já era E eu fiquei com ela E eu fiquei com ela Na casa dela Na cama dela Transei com ela Amor selvagem A luz de vela Não deu carinho Não deu carinho Não deu carinho Não desplicente Não penso nela Não penso nela Agora já é tarde Me perdeu Já era Você é o passado Sou presente dela E eu fiquei com ela Na casa dela Na cama dela Transei com ela Amor selvagem A luz de vela Não deu carinho Não deu carinho Não desplicente Não penso nela Não penso nela Agora já é tarde Me perdeu Já era Você é o passado Eu sou presente dela Se não cuidar E como fazer Pra esquecer teu beijo Ah, se eu soubesse Como fazer Pra corrigir seus defeitos Se alguém me dissesse Como fazer E pra esquecer Um dia de sol Um beijo Um beijo na chuva Pra onde for Eu vejo que você vem E meu corpo também Bíbe, eu já não sei viver Sozinho sem você Falta alguma coisa aqui Falta alguma coisa aqui É você perto de mim Bíbe, eu já não sei viver Sozinho sem você Falta alguma coisa aqui Bíbe, eu já não sei viver É você perto de mim É você perto de mim É você perto de mim E ai, eu vou além Com você, meu bem Desmendar todos os segredos Que você tem Te entregar o meu mundo O meu corpo A minha alma Recuperar o segundo E tudo a sua falta Eu quero saber O que te faz a cabeça Ah, se eu soubesse Como aprender A te deixar sem defesa Se alguém me dissesse Como fazer Pra esquecer Um dia de sol Um beijo na chuva Pra onde for Eu vejo que você vem E meu corpo também Bíbe, eu já não sei viver Sozinho sem você Falta alguma coisa aqui É você perto de mim Bíbe, eu já não sei viver Sozinho sem você Falta alguma coisa aqui É você perto de mim É você perto de mim Te ver contra pessoa Eu não imaginava Que iria ficar assim O coração chegou A terras batidas Eu ainda te espero chegar A minha cama ainda tem seu lugar Teu cheiro E o jeito que a gente se amava E me bloqueia E me bloqueia E das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos momentos Lembro dos momentos que a gente viveu E vai embora E mesmo odiando a despedida Me deixa aqui Sozinho cuidando da despedida E o jeito que a gente se amava 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 E eu vou te pedir Por favor E me bloqueia E das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos momentos que a gente viveu E vai embora E mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho cuidando da ferida Esse meu coração que não te esqueceu E me bloqueia E das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos momentos que a gente viveu E vai embora E mesmo odiando a despedida Me deixa aqui sozinho cuidando da ferida Esse meu coração que não te esqueceu E ontem saímos de novo E você empurrada Com a cara fechada E tinha um casal do lado E tinha um casal do lado Curtindo de boa Como eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa E nós somos dois tristes E nunca serão felizes Eu tô com a sensação que escolher errado Quem tá do meu lado E quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Beijo, bebe junto Beijo, bebe junto Tem assunto e tá feliz Beijo, bebe junto E tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Eu tô com a sensação Eu tô com a sensação que escolher errado Eu tô com a sensação que escolher errado Quem tá do meu lado E quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Beijo, bebe junto Tem assunto e tá feliz Beijo, beija de língua E a gente só briga, 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 briga E pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu E nós somos dois tristes E nunca serão felizes Eu tô com a sensação que escolher errado Quem tá do meu lado E quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Beijo, bebe junto Tem assunto e tá feliz Beijo, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Eu tô com a sensação que escolher errado Quem tá do meu lado E quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Beijo, bebe junto Tem assunto e tá feliz Beijo, beija de língua E a gente só briga, 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 briga E pra mim já deu Menos eu Cansei de ver todo mundo feliz Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica mas a gente acabou E tomará que ele te leve pra viajar E lá pra torre Eiffel Onde você sonhou no Ivar E faça amor contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar E leve pra jantar Naquele restaurante caro E tomará que ele te leve pra viajar E lá pra torre Eiffel Onde você sonhou no Ivar Faça amor contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu lhe dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica mas a gente acabou E tomará que ele te leve pra viajar E lá pra torre Eiffel E lá pra torre Eiffel Onde você sonhou no Ivar E faça amor contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar Naquele restaurante caro E tomará que ele te leve pra viajar E tomará que ele te leve pra viajar E lá pra torre Eiffel Onde você sonhou no Ivar E faça amor contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu lhe dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo E aí E aí E aí O que eu mais quero é te amar na praia E dizer te amo bem na sua cara O meu coração tá perguntando por você E ele só voltará a bater quando você aparecer Então volta logo, cadê meu relógio? Tá contando as horas pra te ter aqui comigo E traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia E dizer te amo bem na sua cara O que eu mais quero é te amar na praia E dizer te amo bem na sua cara O meu coração tá perguntando por você E ele só voltará a bater quando você aparecer Então volta logo, cadê meu relógio? Tá contando as horas pra te ter aqui comigo E traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia E dizer te amo bem na sua cara E dizer te amo bem na sua cara O que eu mais quero é te amar na praia E dizer te amo bem na sua cara Ah, 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 ah E dizer te amo bem na sua cara Estamos jovens pra ficar sozinho E velho demais pra procurar outra pessoa Junto demais pra separar a tua Com você chorando em frente ao espelho E eu entro no chuveiro revirando o choro De novo A palavra torta, briga que chora, reconciliação E eu sim, sufoco não E caídas no chão Duas toalhas que já estão acostumadas Sabem de cor a nossa intimidade E não aceitam qualquer corpo E se separarem dessa saudade E se pra voltar, voltou a coragem Duas toalhas que já estão acostumadas Sabem de cor a nossa intimidade E não aceitam qualquer corpo E se separarem dessa saudade E se pra voltar, voltou a coragem E sempre seu Sempre minha Sempre nós Sempre nós E o sempre seu Sempre minha Sempre nós A palavra torta, briga que chora, reconciliação E eu sim, sufoco não E caídas no chão Duas toalhas que já estão acostumadas Sabem de cor a nossa intimidade Sabe de cor a nossa intimidade E não aceitam qualquer corpo E se separarem dessa saudade E se separarem dessa saudade E se pra voltar, voltou a coragem Sempre seu Sempre seu Sempre minha Sempre nós E sempre seu Sempre minha Sempre nós Dessantos Eu tenho um apartamento de 60 metros quadrados Era pequena, agora tá gigante Depois que o sentimento foi embora Eu tenho uma pessoa estranha aqui no meu quarto E só de fogo tá aqui do lado Mas o pensamento tá me eu cair de distâncias E não tem ciúmes E nem tem saudade Duvido que ainda tenha um pico de fidelidade E uma cama de casal E um casal sem sal E sem gosto na hora do amor Sentindo frio e não calor E uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Ninguém botou ponto final Mas tá na cara que acabou Tem uma pessoa estranha aqui no meu quarto E só de fogo tá aqui do lado Mas o pensamento tá me eu cair de distâncias E não tem ciúmes E nem tem saudade Duvido que ainda tenha um pico de fidelidade E uma cama de casal E um casal sem sal E sem gosto na hora do amor Sentindo frio e não calor E uma cama de casal E um casal sem sal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Ninguém botou ponto final Mas tá na cara que acabou E um casal sem sal